Fala aí galera, mais um jogo de incursão dentro de CQB pra vocês, então já deixa o like antes de começar o vídeo aí rapidinho, antes que eu comece a pancadaria, que me ajuda pra caramba e vamos pra cima nessa missão aí rapaziada, que deu muito certo e você viu que o cara ficou puto, mas quando chegar essa cena rapaziada, dê a sua opinião, você pode ver que eu não fiz na maldade, graças a Deus eu não preciso disso, mas fica a dica aí, quanto mais equipamento de proteção melhor pra você hein, vamos pro jogo. Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. É aqui. É ali? É. Eu vim de lá, só que eu não limpei essa parte. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem mais aqui. Vem mais aqui. Tá com o tato aqui. Tá com o tato aqui. Tá com o tato aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah não! Onde? 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 Come on! A DECISION Então sei que hoje meu nome é foda e meu sobrenome é pra caralho, Deus olhou pra mim